O jogo da vez agora foi enviado por e-mail, né? Caralho, não vai dar. Como não vai dar, rapaz? Quem enviou o e-mail foi o desenvolvedor do jogo. É o Simpers. Nada contra, cara. Nada contra, e o Homer quer dizer, é o Simpers. Caralho, mano, tem um violonista aqui tocando, chato pra caralho. Ah, parou já. Tem uma lantera? Cara, a sensibilidade do mouse tá muito baixa. Dá pra aumentar? Não. Fora que eu tô com medo de apertar. Pode ter que aumentar no mouse. Não, no mouse só baixa, porque já tá alto. Tá no máximo? É, tá na que eu uso. Daí eu aperto o botão pra baixar. Não tem o botão pra aumentar. Por que você coloca só o botão pra baixar? Porque eu fiz. Eu vou apertar ESC. Se sair do jogo... É, não dá. Só dá pra voltar o menu. Foda-se, eu vou jogar com a sensibilidade baixa. Só quem fecha com o bonde dos insensíveis. Tem que usar o mouse na parede. Não, já, já, velho. Eu tô quase batendo o mouse no cu. Esse é cara. Não tem como eu abrir, eu preciso de uma chave. Da porta. Nice. Onde você guardaria a chave da porta? Tá com os anônimos. Calma, cara. Eu vou nem responder, porque, né? Vai que estão querendo usar os hacks aqui. Não tô enxergando nada. Esse é um problema. Ou me arranja uma lanterna. Onde que eu vou arranjar uma chave, velho, pra abrir essa porta? Chavera. Deus, por que você não vai tomar no teu cu aí, de leve? Eu acho... Caralho. Tá dentro daqui desse negócio. Só não sei como pega ele. Mas não dá pra pegar. Eu juro que eu apertei bastante botões aqui. Não dá pra eu arrombar a porta, não? Caralho. Vai chamar assaltante. Bom, já tô preso no jogo aqui. Fascinante. Eu vou seguir aqui as cartas. Tem meu carro ali, mas tem outro carro aqui, né? Vai que o carro tá aberto e tem uma chave nele. Vai que tá debaixo do banco. Do carona. Tem que ser... Pô, tem essa? O problema é que tá muito escuro. Não tô enxergando nada. Ou me arranja uma... Opa. Ah, não. Juro que eu quero uma chave. Ou me arranja uma lanterna, amigo. Ou... Lampião no serve? Oi? Lampião no serve? Lampião pode ser, cara. Qualquer coisa que seja... Tocha? Toma aí, velho. Tocha humana também, se quiser me arranjar. Achei a chave, caralho. Algum idiota deixou a chave no jardim. Quem que deixa a chave no jardim? Eu! Mano, mas tá muito baixa a sensibilidade. Eu estou ficando ligeiramente desapontado. Por isso que eu nem sou um lápis, hein? Nossa. Eu vou até... Foi genial essa, vai, cara. Eu fiquei pensando a semana inteira. Eu não esperava. É foda. Mano, vai ser uma emoção jogar com a sensibilidade assim. Porque até eu virar 360 aqui, até eu virar... Olha o tempo que eu demoro pra virar. Caralho. Ai, eu fiquei mole, mano. Eu morri. Eu acho que... Ele tá me arrastando, mano. O que que eu fiz? Ih, vai ser violado. Eu vou ser violado, mano. Caralho, mas violaram o meu coração aqui já. É audição também. É, desculpa, filho. Caralho, o cara me deu uma facada. Eu morri? Não. Acabou o fim. Não, o cara vai me dar uma facada e eu tô vivão ainda. Beleza. Cara, você nunca tomou uma facada e ficou vivo? Ah, ontem eu tomei uma aqui, mas... Isso daí não veio ao caso. Meu celular tá vibrando. Quem que é o chato? É o celular no jogo, tá? Só pra avisar. Droga. Isso me deu uma ótima ideia. Deixa eu botar pra vibrar mesmo. Beleza. Eu já fui olhar se a Steam tava online. Mano, eu tô tremendo. Eu não consigo ler o que a Mira mandou de mensagem, porque eu tô tremendo. Passaram dois dias. Onde você tá você? Eu acho que é isso, porque o celular aqui tá com Alzheimer. Ou Parkinson, não sei. O celular tá com Alzheimer. Ele esqueceu os dados dele. Meu Deus, como eu vim parar nesse quarto? Eu não me lembro de nada. Quem me trouxe pra cá? Caralho, eu adoro jogo que celular que é o meio de iluminação. Sabe por quê? Caralho, 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 caralho. Contínuo. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Mano, por que tudo treme nesse jogo? Terremoto. Ah, se pá, véi. São Paulo. São Paulo, 1998 Eu ia falar isso Mano, você tá com o bolo Eu já tô com a massa, ou ao contrário É sério, tem alguém Eu ouço batidas na porta, sabe o que isso significa? É a pizza que eu pedi, pega lá Ah, claro, o meu entregador é mudo Só se for, porque ele tá Eu acho que o entregador sofreu um acidente É, ele sofreu, perdeu a língua Foda-se, pega minha pizza Ah, mano, eu tô sem o dinheiro, tô sem trocado Eu só tô com vale-refeição, eles não aceitam Dá uma cadeira da sala pra ele, então Uma cadeira? Tem uma aqui, velho, só tá esperando Dá uma cadeirada ali Ai, o bicho fugiu! Mano, quem que tem foto de abelha, velho? O cara tem uma foto aqui de uma abelha asiática E de um leopardo, não, não é um leopardo